Bom, ontem eu recebi uma mensagem aqui do meu amigo Gabriel Cardi, ele que é barbeiro aqui em Camacuã, e mandou ali um vídeo mostrando a destruição na casa dele. E a gente convidou ele pra participar aqui do nosso programa, pra falar desse problema que atingiu a família dele. Gabriel, conta pra gente aí que horas que aconteceu esse temporal, onde é que tu mora. Bom dia, meu amigo. E aí, Dudu, bom dia. Bom dia a todos aí. E aí, cara, a gente mora aqui do outro lado da BR, aqui próximo ao Rancho King, e aí ali por volta de umas 5 e meia, cara, mais ou menos, começou uma chuva muito forte, e aí pedra, e aí nesse momento o cara não consegue mais dormir, né? Aí a gente se acordou, eu e minha esposa, e aí nisso a porta do quarto tava fechada. Aí o vento abriu a porta pra trás, assim, com toda a força, e aí a gente se levantou, ficou parado na porta, assim, e em seguida, cara, só levou tudo de vez, assim. Aí a gente começou a se desesperar, porque não sabia o que fazer, né? Na hora tu não consegue raciocinar muito o que fazer. A gente ficou meio travado, assim, vendo o vento levar tudo, derrubando tudo, derrubou TV, derrubou, cara, fez tudo, assim. E aí a gente só pensou em sair correndo, porque a minha mãe mora na frente, né? Saímos correndo pra minha mãe. E aí, depois que a gente conseguiu raciocinar, aí conseguimos tentar salvar algumas coisas, mas, cara, tudo encharcou bastante. Mas graças a Deus que a gente tá bem, e vamos lá, vamos se reerguer. Sim, sim. A casa é uma casa que tu construiu há pouco tempo, foi reformada, conta pra gente. É, a gente construiu no ano que a gente casou, em 2021, mais pro finalzinho, assim. Mas agora, uns dois, três meses, a gente terminou a reforma, que a gente fez outro quarto, a casa era meio pequena. Eu consigo mostrar aqui, mais ou menos, onde é que ela tá ali. Ah, tu tá aí na casa agora. Isso, isso. E aí eu tô aqui na minha mãe, que é na frente aqui. E aí, essa parte aí, a gente é recente, tinha terminado ali, a gente arrumou a sala e tal. Os móveis todos que a gente, que molharam, que encharcaram, quase todos a gente tá pagando ainda. Então, bah, é muito triste, mas graças a Deus que a gente tá bem, né? E vamos conseguir nos reerguer com a ajuda da nossa família, dos nossos amigos aí. Sim, sim, mas certamente foi um susto tremendo, né? Que horas tu falou que foi? Cara, foi por volta de umas 5h15, 5h30, na hora que aconteceu, tava escuro ainda. E aí, na hora da correria ali, de tentar arrumar e tal, aí foi clareando. Mas o susto é uma sensação horrível, cara. Tu vê, tipo, o vento levou tudo e a gente não pôde fazer nada. Foi na nossa frente, assim, a gente parado, os dois olhando. E não pôde fazer nada. Levou, eu postei um stories agora há pouco, mostrando onde que o telhado foi, sabe? O telhado foi muito longe, bastante longe da casa, assim. Que distância tu acha que levou? Desculpa, não entendi. Qual é a distância que voou esse telhado aí? Cara, eu acho que ia uns 30 metros, mais ou menos, de distância, assim. Que loucura, né? E pra te ter noção da força do vento, que umas telhas chegaram a cravar, assim, na parte da terra, do barro, assim, pra te ter noção da força. Arrancou com tudo, o fio puxou direto do poste, o fio da CE, e arrancou com instalação elétrica, tudo, tudo, tudo. Arrancou tudo de vez, assim, fora a fora. Sim, sim. Imóveis, o que que tu... Qual é os cômodos? Foi a sala mesmo que foi atingida? Foi a sala e a cozinha. E aí, o quarto, como era a parte nova que a gente tinha feito, e não foi o lado que veio o vento, aguentou. Mas o banheiro, o fogo caiu pra baixo, e a sala, a cozinha foi a parte afetada ali, com sofá, TV, videogame, mesa, cozinha. A cozinha ficou praticamente toda encharcada. Geladeira, máquina de lavar. O ar-condicionado a gente não conseguiu tirar, então ele tá ali ainda, a gente tá tentando ver um jeito de tapar, mas é muito vento, o vento não segura a lona. E aí a gente tá ali, molhando ainda, agora a gente conseguiu um cara que vai nos doar o conceito também, vai vir aqui, vai retirar pra gente ir começando a se organizar de novo. Sim, sim. Tu tem uma ideia, assim, do valor desse prejuízo aí, ô Gabriel? Cara, a gente não parou ainda pra ver, a gente fez uma vaquinha ali pra arrecadar um valor de 10 mil, que aí é pra os materiais e mais alguma coisa de imóveis, né? Que a gente vai ter que comprar cozinha. Claro que tem coisas que não são tão essenciais, como TV e tal, essas coisas aí é lazer, a gente não precisa comprar agora, né? Sim, sim. Mas principalmente a parte da cozinha ali, máquina de lavar, essas coisas, a gente vai ter que ou comprar novo ou arrumar, né? Ou consertar. A gente fez a vaquinha no valor de 10 mil, mais ou menos. Sim, e o pessoal já tá começando a auxiliar aí? Graças a Deus já tá. De ontem pra hoje a gente já conseguiu 1.600 reais ali, e aí graças a Deus tá subindo bastante pessoas divulgando também, e aí vamos crescendo pra estruturar tudo e recomeçar de novo, né? Claro, claro. Bom, o prefeito Ivo esteve aqui mais cedo no programa e disse que as pessoas afetadas aí pra buscar, por exemplo, auxílio com telhado e reconstrução da casa é só procurar o CAPS, né? O centro de atendimento aí da sua região pra buscar esse auxílio junto à Secretaria da Ação Social, né? Sim, sim. Vamos estar entrando em contato, sim, porque, vai, é uma força, né, já. Agora a gente tem que também orar pra parar a chuva pra conseguir consertar tudo, né? Mas graças a Deus, o mais importante que é a nossa vida, a gente sair ileso, graças a Deus, sem nenhum arranhão. Com certeza. Isso aí a gente vai construindo aos poucos, né? Verdade. Dá pra ver que tu é uma pessoa com muita fé, né, Gabriel? Tu e a tua família. Sim, sim, graças a Deus. Desde pequeno a gente foi sem ensinado, né? Que nem eu falei pra minha esposa ontem. Quando a gente construiu, a gente tem ciência que foi Deus que nos deu tudo, né? Deus que nos deu saúde pra trabalhar e muitas pessoas também. Quando a gente construiu, nos ajudaram. Então, o que a gente tinha foi Deus que nos deu, coube a ele tirar ou... A gente não entende os planos de Deus, mas a gente crê que ele é fiel em todo o tempo, né? Mesmo com as adversidades, a gente segue crendo que Deus é fiel e nunca vai nos desamparar, né? Tá certo. A tua esposa trabalha? Isso, ela trabalha, ela trabalha na clínica Joyce Hoff, ali. Ela é secretária ali. E você é barbeiro, né? Trabalha no setor da beleza, né? Isso. Tá certo. Bom, a casa nova, né? Casal novo, recém tinha iniciado a vida juntos e... Isso. Certamente vão reconstruir em breve aí esse lar de vocês. E a gente torce aí que dê tudo certo. Em seguidinha vai ter uma matéria aí contando essa triste história de vocês, mas em breve a gente quer contar uma outra história que é da casa de vocês já montada, né? Vocês tendo aí o lar reconstruído. Show de velho. Muito obrigado aí pela oportunidade de passar e sigam orando por nós aí que a gente vai passar por esse, em nome de Jesus. Com certeza. Só passa aí novamente o... Como é que faz pra colaborar aí, quem quiser ajudar com você? Quem quiser, entra no meu Instagram, é arroba gabrielcard e aí ali vai ter o link da vaquinha, vai ter também o Pix, quem quiser ajudar pode estar entrando ali que a gente vai ser muito grato. Arroba gabrielcard, assim como se fala mesmo. Isso, isso como se fala. Tá certo. Gabriel, um abraço, tá? O Céu Leomar Garcia, que inclusive acho que é teu familiar, tá circulando aí pelo bairro, acho que daqui a pouco ele vai mostrar aí também essa situação da tua residência. Show de bola. Pode mandar vir que a gente recebe ele aqui, nosso primo Céu. Tá certo. Um abraço, Gabriel. Obrigado. Tudo de bom, viu?